Uma estrela brilhou, tem o rosto a cruz até Encontrando no seu cérebro, perguntaria o pé Eu fui convidada por uma amiga que falou que hoje era o dia do encontro das danças folclóricas da região. Aí quando eu cheguei me surpreendi que era uma folia de reis. E na semana passada eu estava na minha cidade natal que se chama Cosmorama e ia ter uma chegada de reis e eu fui visitar porque isso faz parte da tradição da minha cidade também, da cidade do interior de muitos anos e isso faz parte da minha infância. Então me despertou a curiosidade e estou aqui, estou achando o máximo. E é emocionante porque você vê o pessoal simples que isso é uma manifestação, assim, até me emociona de ver o pessoal em êxtase, a simplicidade das pessoas que estão ali e o porquê que isso fala para a alma. Não tem um porquê. Muito lindo, muito lindo, estou emocionada. Na minha vida eu conheci desde criança, né? Porque meu pai já era folião e a gente morava na região, assim, na roça e eu conheci-nos nessa época, eu era pequenininha ainda. É, a gente é palhaça, assim, na rua, né? Porque na folia, na rua, quando a gente está na caminhada, a gente faz o papel de palhaço, que é mesmo para distrair as pessoas, brincar com as crianças, né? Aí, perante o presépio, a gente se transforma em rei, né? Que é um papel muito importante na folia, que é os três reis, né? Que salvaram o menino Jesus. Então, a gente se transforma também, o sentimento da gente ali naquela hora, entendeu? Aí, tem momentos que a gente precisa ajoelhar, tem momentos que o mestre pede para a gente saudar o menino Jesus, oferecer, fazer as ofertas, né? Que os três reis faziam, né? Que é o incenso, o ouro e o milho. Então, cada coisa tem essa hora certa de fazer. E é muito tocante. Tem família que fica emocionada. A gente vê. E a gente também, sendo ali, a gente também se emociona. Não tem como, né? Você chegar, você representando ali os três reis que salvou o menino Jesus, não se emocionar. Eu, às vezes, sendo de marunga, eu choro, porque é emocionante. Então, é isso. É a recompensa que a gente ganha, né? Pela fé que a gente tem, pela caminhada, que não é fácil. A gente caminha com sol quente, de máscara, a gente caminha com chuva. A gente enfrenta cachorro bravo, porque o palhaço é fio, né? E o cachorro quer correr atrás mesmo. Então, a gente tem que enfrentar tudo isso. Só que aí, no presépio, a gente recebe a graça que Santo Reis dá pra gente. Que é a força, é a alegria. Você tá ali participando. Então, é isso. Hoje eu sou fogueteiro. O que faz fogueteiro? Fogueteiro é a entrada das folias, a saída, né? A gente sorte o foguete pra avisar quando chega e quando sai também, né? Salve Maria, Mãe de Deus E saudade o céu também Olha, eu vim pra mim, exclusiva, pra mim, dessa folia de reis que estão apresentando aqui, né? Eu sinto, assim, a presença, assim, né? Do nascimento de Jesus, de tudo, assim, nós... Sinto muito feliz de ver tudo isso. Eu nunca montei esse um presépio em casa, assim, chamando ele pra participar em casa, mas eu pretendo pedir, porque é muito bonito, né? Muito bom. Vamos entrevistar a sua amiga agora. Ah, sorte. Como é que é o seu nome? É Lázara. Lázara, o que você está fazendo hoje aqui no Parque da Cidade? Eu sou violeira, então eu vou tocar na folia da Vila São Geraldo. Desde quando você toca nessa folia? Já faz 18 anos. 18 anos. Como você conheceu a folia de reis? É porque a gente tinha um grupo sertanejo que saía a cantar missa sertaneja, com o pessoal da viola, né? Aí ficamos. Aí eles montaram a folia de reis e eu tô lá. E uma folia de reis pra você, o que que significa? Olha, significa tanta coisa, mas tanta coisa pra mim, o passado, a raiz, né? Isso aí não pode acabar, porque é uma coisa do começo, né? Não é verdade? Então é o folclore. Então se a gente deixar acabar, os jovens não vão conhecer. Você tem filho? Eu tenho. E eles participam de folia, alguma coisa? Não gosto. É o que eu tô falando, né? Como que é seu nome? Alex. Alex, o que você tá fazendo hoje aqui? Eu tô com meu pai, porque meu pai toca tambor. Tambor? É esse tamborjão aí? Você já participou de alguma folia, não? Já. Já? O que que você fez na folia? Eu se vestir de palhaço. O que que faz o palhaço? Eu não sei. Ué, mas o que que você fez no dia que você se vestiu de palhaço? Eu fiquei dançando. Dançando? Na frente, atrás? Na frente. Você gostou? Mas foi você que quis participar ou seu pai pediu? Eu que quis. Como que é seu nome? Roselia. Roselia, o que que você tá fazendo aqui hoje? Ah, eu vim ver porque eu saia da minha época e eu conheço bem, já frequentei muito quando eu era criança. Agora fazia muito tempo que eu não via. Daí eu vim ver prestigial hoje. O que que significa folia pra você dentro da sua vida? Ah, é uma coisa de criança, de infância. Então, infância da gente é tudo, né? Então é isso. Legal. Você já tinha vindo outras vezes aqui? Não, nunca tinha vindo. Eu moro aqui pertinho, mas nunca tinha vindo. Como você ficou sabendo? Eu vim pelo SP e o meu sobrinho me ligou avisando que ia ter também no parque. Eu vim lá. Oi! 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 O que é o seu nome, por favor? Jiba, Jiba Reis. Jiba Reis. O que que você tá fazendo hoje aqui no parque? Então, rapaz, eu fui contra mestre do Sr. Zemira, da folia de reis dele, durante sete anos. E aí, com o falecimento dele, a gente acabou assumindo. Eu sou o atual mestre da folia de reis do mestre Zemira. Tá dando continuidade aí. Não sei se estamos à altura, né? Mas estamos tentando fazer, manter a tradição do mestre. Ô, Jiba, como é que você conheceu a folia? Como é que foi o primeiro contato com a folia de reis? O primeiro contato com a folia foi na cidade de Arapéi. A minha esposa é lá do fundo do vale, né? A minha esposa é lá do fundo do vale, né? A minha esposa é lá do fundo do vale, né? Eu tava fazendo uma viagem pra lá. Que idade você tinha? Ah, já tinha mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Mas você não conhecia a folia? Não, eu vi aquilo, mas eu não entendia. Eu achava que era uma bagunça lá. Não entendi o espírito da folia. Pra mim era só uma farrinha, uma folia, né? Entre aspas. Não imaginava que tinha uma coisa religiosa, um sentimento cristão ali por trás. E aí, Arapéi, eu acompanhei a folia do começo ao fim. Eu fiquei sentado na casa, né? Eu tava numa casa. A folia chegou, fez o canto de chegada, fez a louvação do presépio, fez o agradecimento, almoçou com a gente. Aí eu falei, peraí, tem algo mais nesse negócio aqui. Não é só a farrinha, não. E aí comecei a me aprofundar, conheci o seu Zemira na orquestra de violas. Então nós tomamos o primeiro contato aí. Foi em 98 que eu comecei a folia com ele. Eu tenho 15 anos aí de folia. Quando você vê uma folia hoje, quando você participa, quando você escuta outra, qual o seu sentimento? O que é isso? Nós estamos todos em busca do menino de Jesus. Tal qual os três reis magos, lá dois mil anos atrás, estavam em busca. Nós continuamos em busca. Eu acho assim que é muita prepotência falar, nós já estamos. Ninguém está. Tá todo mundo no caminho. E a folia é isso. A folia é uma vez por ano você falar, onde está o menino de Jesus? Vamos atrás do menino de Jesus de novo. Vamos tentar começar o ano com pensamentos bons, esquecendo as diferenças, né? Sendo mais irmão. Eu acho que é isso. A folia é a irmandade. É a união. É João Antônio Pinheiro. Hoje, simplesmente, eu vim mais para assistir e tentar filmar, tirar algumas fotos aí. Porque eu também sou do grupo. Eu tenho um grupo também. O senhor, quando vê uma folia de rei tocando, o que o senhor sente? Ah, eu sinto uma emoção muito grande, né? Porque o meu avô era folião. O meu avô era folião. Ele tocava na frente e cantava. E o meu pai tocava violão. O meus tios também tocavam violão. Todos eles gostavam dessas coisas assim, né? É certo. Muitas e muitas vezes eu morava na roça. Os foliões chegavam por volta da meia noite, uma hora da manhã. Aí, quando eles começavam a tocar, não ficava um deitado. Levantava todo mundo. Que era bonito demais. Era muito bonito. Hoje eu vejo o pessoal tocando assim, cantando aquilo e na vontade de participar de todas elas. Sinto aquela emoção forte assim, sabe? Como é que o senhor ficou sabendo o que ia ter hoje aqui? Ah, faz muito tempo. Já faz tempo que eu acompanho aqui. Já faz muito tempo já que eu acompanho o grupo aqui, ó. Tá certo. Tanto tocando como assistindo e mesmo, eu estou sempre participando. Toda vez que eu venho aqui, às vezes eu chego aqui antes de começar e vou embora depois que termina. É, tá certo. É, sempre aquela emoção muito grande, né, participar. A senhora é esposa? Não, essa é amiga. Amiga? É, amiga. Hoje é a primeira vez que ela tá vindo aí, né? Tá certo. Posso entrevistar? Olha, eu não, João. Eu não, o que que tem? Eu não tenho muito o que falar. Não, mas como é seu nome? Seu nome? Ana Maria. Dona Ana Maria, por que que a senhora veio aqui hoje? Ah, eu vim pelo João. O João me convidou e faz muitos anos. Eu era criança quando assistia a folia de rei, nunca mais. E hoje a senhora tá? Hoje eu tô animada pra assistir. Legal. A senhora nasceu? Eu sou maranhense. Maranhense? Tem folia lá no Maranhão? Não, tem aquele bumbo a meu boi, aquelas outras coisas, né? Mas igual a folia de rei, é muito bonito. Tá certo. Tá bom. Obrigado. De nada. Vamos lá, João? Vamos lá pra próxima. Como é que é seu nome completo? Meu nome é Antônio Vieira Neto. Antônio, o que que você tá fazendo hoje aqui? Hoje eu tô acompanhando a folia de reis. Como é que você ficou sabendo que existia folia de reis em sua vida? Então, a folia de reis, como eu sou da roça, lá do Maranhão, e lá tem muito, tem muito. Só que a tradição lá é um pouco diferente. Lá eles cantam às duas horas da manhã. E lá é muito interessante que eles, primeiro eles sabem quantas pessoas tem na casa e os nomes das mesmas. Aí quando eles começam a cantar, eles começam a lovar uma por uma as pessoas. Eles cantam uma música referente a cada filho daquela família e também os donos da casa. Aí depois os donos da casa abrem a porta pra receber o santo reis e dão as prendas. E aí eles se juntam no dia 6 de janeiro, que é o dia do santo reis, dia de reis, e eles fazem uma confraternização com todas aquelas prendas que eles recolheram do dia 25 de dezembro até janeiro, eles recolhem todas aquelas prendas e fazem uma festividade pra todos. E os instrumentos, Antônio? Os instrumentos lá é sanfona, o acordeon e um cavaquinho que eles fazem das próprias cabaças que eles têm lá, um produto que eles usam lá no Nordeste, que dá um som muito bem afinado, muito bonito. São esses dois. E o pandeiro de mão. E o pandeiro, não tem nenhum bumbo? Não, não tem não. É só o pandeiro. E o triângulo. O triângulo. É, o triângulo. Você se lembra das melodias? Era parecido, não era? Não. As melodias não são iguais. Não, as melodias... Aqui eles cantam, falam muito do Cristo e do Santo Reis. Lá eles cantam a figura atual, da pessoa que está na família, né? Claro que eles colocam o Santo Reis, mas o mais importante é quando eles louvam a família da casa e fazem essa pequena mudança do Santo Reis para os donos da casa. É muito legal. Lá no Maranhão é outra coisa interessante. Não tem palhaço. Se você chegar... Ou até hoje, eu filmei para me mostrar para eles lá a cultura daqui e vou trazer a cultura de lá para eles verem como é totalmente diferente. Ô Antônio, você tem quantos anos hoje? Eu tenho 43 anos. E aí, lá quando você era criança, você via a sua filha de Reis? Via, nós acompanhávamos. Acompanhava? É, nós a gente acompanhava. De madrugada mesmo? De madrugada. Quem aguentava ficar acordado acompanhava, mas era tão bom que a gente não dormia. Mesmo quando a gente era pequeno, a gente acompanhava por trás e era muito bom, era muita gente. E tinha vários movimentos. Um movimento que estivesse na rua, o outro movimento ia para uma outra rua. Mas eles andavam toda a comunidade. Casa em casa. Todas? Todas as casas. Não escapava uma casa. E não tinha crente lá? Não. Mesmo assim, eles aceitavam. Os crentes aceitavam? Sim. Eles não criticavam. Eles aceitavam. É a cultura, sabe? Da cidade. E hoje, quando você vê uma filha de Reis, o que o Antônio sente? Ah, eu sinto uma saudade muito grande da minha terra. Porque a festa é muito bonita. A festa em si, ela é muito bonita. A representatividade das pessoas, lembrar o Santo Rei, é muito bom. É muito bom isso daí. E lá no Maranhão, é uma preparação maior do que aqui. Maior? É maior, porque lá eles levam mais a sério. Lá é até feriado. O dia 6 de janeiro é considerado feriado. E lá não adianta o dia. Por exemplo, se o dia 6 de janeiro é na segunda-feira, a festa vai ser na segunda-feira. Não no domingo. Não adianta esse dia. Aqui já adianta o dia devido à industrialização. Devido ao trabalho das pessoas. Vamos começar pelo seu nome? Compadre Oresti Berranteiro. Compadre Oresti. Qual que foi o primeiro contato seu com a Folha de Reis? O primeiro contato com a Folha de Reis, eu fui chamado para tocar Berrante no ensaio da banda. Aí cheguei lá, toquei o Berrante. E quando eles começaram a cantar, eu cantei também. Aí o dono da banda pegou e me deu uma camisa da banda, me vesti. E eu vesti. Ele falou, serviu? Ele serviu. Então, se você já está contratado pela banda. Aí perguntou, você faz mais alguma coisa? Eu falei, aí eu trabalhei no circo no Paraná, de palhaço. E trabalhei numa companhia, no SESI, com a companhia de São Paulo. Eu de palhaço, eu disfarço. Então, você caiu do céu. Porque nós estamos precisando de um berranteiro e estamos precisando de um palhaço também. Nós temos um palhaço, mas é deficiente. Nós precisamos de um palhaço mais animado. E a banda tem 12 anos procurando um berranteiro e não acha. E agora você vai ser o nosso berranteiro. Qual que é a função do berranteiro? Você conseguiu descobrir se ele tem algum significado dentro da folia? Foi através de uma curiosidade. Eu fui chamado para tocar o berrante lá, porque a nossa banda é de folia de Santo Reis e Missa Sertanejo. Então, eu estava precisando do berranteiro para Missa Sertanejo. Mas, como eu fui trabalhar de palhaço, eu levei o berrante. Porque a hora que está cantando, eu começo a fazer que estou tocando, né? Eu pego e fico... Entendi. Entendi. Então, vocês estão juntando a Missa Sertaneja com a folia de Reis? Exatamente. Mas a ideia foi do mestre que pediu para o senhor tocar berrante. Exatamente. Tá certo. Mas, assim, significado dentro do presépio, do ritual da folia de Reis, ele não falou nada, não? Não, não. Isso aí foi a criativa nossa mesmo. Inclusive, a folia chega na casa das pessoas, eles tocam o apito, né? Mas o apito, muita gente não escuta, pensa que é o guarda noturno, né? Que está passando na rua. E daí eu toco o berrante e chamo o pessoal. Então, faz a função do apito. Exatamente. Entendi. Aí o pessoal vem rapidamente atender. Meu nome é Isonel. Isonel? Isso. Isonel, faz quanto tempo que você mexe com folia de Reis? Folia de Reis, eu acompanho folia de Reis desde oito anos de idade. Eu comecei a andar, eu já acompanhava. Já saía, vestido já veio de bater no caixa, pandeiro. Sempre acompanhava, sempre acompanhava, porque desde criança eu acompanhava. Aonde que era isso? Lá em Conceição, na minha cidade. Conceição do Rio Verde. Conceição do Rio Verde. Isso. Tá certo. E hoje você tá vestido do quê? Eu tô vestido de marinho, de palhaço também. Mas eu sempre vesti palhaço. Sempre? Sempre. Desde a idade que eu comecei que eu já ia vestir. Eu tenho uns... Eu tô com 64 anos, já tenho mais ou menos uns 40 anos que eu vi essa roupa palhaço. Isonel, o que significa folia de rei pra você? Ah, eu pra mim... Isso é difícil uma parte de religião, né? A fé que a gente tem, né? Que a gente já vem de pai, mãe, né? Família inteira. Tudo a vida gostou, certo? Tudo mundo da família é folião. Você vê que a nossa folia de rei já chama imandade de santo reis. É porque é tudo irmão. Então a gente vem passando o pai pros filhos e os netos, né? E a gente vem passando tudo assim. Os filhos da gente, as mulheres da gente. Casou, a vez não gostava, entrou no time da gente por causa disso aí. Tudo folião. Todo mundo. Agora quase não tem muito lá pra lá de mina. Agora mesmo eu tava falando aí. Mas o forte nosso lá em mina era folia de reis. Chegava esse ano de dezembro, né? Todo mundo se pegava e ia preparar suas roupas. Ia preparar os dias que você ficava cantando, né? Pra sair pra rua, né? E era diferente a folia lá daqui? Não. A nossa não, porque a nossa é a raiz de lá, da cidade. O que a gente canta aqui é o que aprendeu com nossos pais lá, com nossos avôs, certo? Os tios. Então é uma raiz forte. É tudo família. Tudo é conhecido já. É o mesmo ritmo. Você pode ver que até o ritmo nosso é diferente. Da folia dos outros. Cada um tem um batido, cada um tem um jeito, né? A roupa dos palhaços. Você pode olhar os palhaços nossos, é diferente dos outros palhaços. Tem máscara, capacete. É tudo assim. E você canta também, mesmo de palhaço? Canto. Eu canto. Canto, bato, caixa, bato, pandeiro. Mas vestido de palhaço? Não. Eu não só faço isso. Eu veste de vez em quando. Se eu for ter uma apresentação, a gente veste. Mas eu não veste assim muito, não. Mas quando nós estamos andando, eu só não veste. Eu só mesmo me pude ajudar a tocar. Eu estou visitando os amigos. Quem são os seus amigos? Meus amigos, todo mundo que está aqui é meu amigo. Mas por acaso está acontecendo alguma coisa aqui também, não está? É, fulia de reis, né? É, fulia de reis. E aí, você veio por causa dos amigos ou por causa da fulia? Olha, eu, para falar a verdade para o senhor, eu vim por causa de tudo. Porque tudo foi par na Vila Homem, né? Acompanhava o meu pai, acho que eu tinha seis anos, por aí, já saia com ele pulando no rio, caindo dentro das valetas. Seis anos em diante, já acompanhei a fulia de reis. E se eu fazia alguma função dentro da fulia, não? Dentro da fulia, quando eu era criancinha, só ajudar a carregar instrumentos, né? Ajudar a carregar fulia. Depois de um certo tempo, comecei a tocar cavaquinho. Foi, passei a tocar violão. E depois, para prender um pouco na sanfona, foi, toque sanfona para ele. Quando o senhor vê uma fulia dessa, o que o senhor sente? Olha, principalmente, as pessoas que têm outros ritmos do rei, porque tem bastante ritmos reiados, né? Tem muitos ritmos que emocionam a gente, né? Só lembra daqueles tempos antigos, quando você canta uma coisa bem antiga. Então, aquilo emocionou, né, gente? Porque o rei é muito bonito. O rei antigo é muito bonito. É difícil cantar, mas é muito bonito. E hoje em dia, a gente vê muito poucas pessoas que cantam o rei antigo. Já tá mais do rei antigo de hoje, que é uma coisa mais simples, né? Já não tem aqueles encontros, não tem aquelas perguntas, né? E isso tudo acabou, a gente foi ficando para trás, né? O verso que eles perguntavam, perguntavam para o palhaço, o dono da casa, o palhaço tinha que responder. Porque senão, já não veia palhaço, já não veia um sim. E fazia as perguntas, o palhaço tinha que responder. Eu respondi isso e eu concordo com isso. Esse é do meu tempo, lá em 1961, 1962, 1963, foi esse mesmo. E a folha do seu Tião faz um sistema antigo? Faz. Ele ainda canta o rei antigo, mas já não é igual que o pessoal lá antiguamente, né? Porque o rei antigo, ele é cantado, na verdade, por nove pessoas. Tem que ter nove? Nove pessoas, nove cantadores. Mestre, contra mestre, tipe contra tipe, voz de centro, voz de dois agudos, repinta. Tem que ser nova que eu sou, para cá não. Então, mas hoje a pessoa já improvisou. Improvisou muitas coisas. A pessoa, alguma coisa, a pessoa atira e fica bom também, mas já não é a mesma coisa. Maria, ela está pagada, Mez o palhaio para ver o que está. A filha, a filha, a filha, a filha, a filha, a filha. Mas lá, não é a minha filha. Mestre, pra cá não é a filha. E o palhaio para ver o que está. Obrigado.